Acompanhado da produção, Geraldo Luiz visitou o prédio da TV Antena 10, em Teresina O apresentador do domingo show, programa da Rede Record, conheceu os estúdios da emissora e ficou impressionado com a estrutura da TV Antena 10 Ao lado dos apresentadores e diretores da afiliada da Record no Piauí, Geraldo conheceu mais histórias do Estado Ele veio gravar em Pedro II e São Pedro do Piauí E ele, como mesmo se denomina, é o contador de histórias Aqui, Geraldo Luiz, tirando fotos com os funcionários aqui da TV Antena 10 Tudo bom, Geraldo? Prazer Geraldo, veio ao Piauí, o que você está achando aqui do nosso Estado? A única coisa, eu saí com 9 graus em São Paulo e aqui é um sol para cada cabeça Senhor, o que é isso? O que é isso? Com licença, o que é isso, meu pai? Ele está impressionado aqui, olha, com a fantasia O que é isso? O que é você, criatura? O Capitão América, dos Vingadores Ah, tá, escuta É um personagem do Balanço Geral Ah, finalmente uma coisa Quer ir pra São Paulo ou não? Vou roubar ele, eu vou deixar você Tá? Vou deixar você, Capitão América É os Vingadores Ah, os Vingadores Ah, tá bom Engraçado, lá não tem essas coisas Lá não tenho Só aqui no Piauí Mas, terra maravilhosa, um povo super querido Apesar desse sol que judia Mas as histórias aqui, elas são maravilhosas Eu fico encantado Porque é um Estado rico de histórias de um povo que eu gosto Em cada cidade que você vai A gente veio passando, o pessoal queria até alugar um helicóptero A mim, olha, você pega e fala Não, não tem nada de helicóptero Não, não quero helicóptero nada, nada Quero carro Quero carro pra ir parando Eu paro em cada cidadezinha E em cada local que eu vou passando A gente vai descobrindo histórias, né? Viemos gravar duas grandes reportagens pro Domingo Show Quero que vocês me acompanhem A partir desse domingo, às 11 horas Ao vivo Duas histórias lindas, emocionantes Do jeito que vocês gostam Do jeito que eu gosto Eu acho que eu devia vir mais pra cá, né? Porque é um Estado que eu disse Que cada cidade que você E quanto menor a cidade Quanto mais pequenininha Mais grande a história A única coisa que ontem quase desmaiei Pra gravar, porque o calor aqui Eu vou te contar Eu tenho que agradecer o carinho de vocês Eu sei que vocês me veem todos os domingos Porque eu recebo Ou pelo meu Instagram Que tá aqui embaixo Arroba Geraldo Balanca Arroba Geraldo Balanca Ou vocês lá Pelo portal do Domingo Show Eu vejo o carinho com que vocês me tratam Mas quando a gente vem Quando a gente viaja Quando a gente consegue estar perto de vocês Aí é que a gente vê O tamanho desse carinho E esse Estado E vocês Nessa quase uma semana Nessa quase uma semana Vocês me deram Que Deus abençoe vocês Só posso dizer O meu obrigado E que vocês continuem comigo Todos os domingos Me dando essa grande audiência Eu sabia Que a gente era visto aqui Mas com essa Com essa Com essa Com essa mega audiência Me espantou E eu fico feliz de ter vocês comigo E como bom comunicador Geraldo pega o microfone E toma conta da matéria Ó Domingo Show A partir das 11 horas Não percam E se você tem uma grande história Geraldo Luiz Eu tenho uma grande história Com a perna de mulher bonita Que dá sorte Fica aqui Olha É Vaza a Capitão América Vaza Ô bicho feio Se você tem uma grande história Tá aqui embaixo O nosso e-mail do Domingo Show Pra você participar do programa Geraldo Luiz Eu tenho uma grande história Então você Manda essa grande história Quem sabe amanhã É a sua história Que eu vou estar contando Na sua cidade Não é mais Mas é pequenininha Porque eu já falei Pra mim não importa a distância Se é aqui Ou muito mais longe Não existe distância Aqui para o seu contador de história Abraço Beijo Fui